Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser o vídeo de unboxing mensal e hoje vamos fazer a unboxing da caixinha mensal do site Look Fantastic e é a caixa de novembro. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora, como já vos mostrei, a caixa é assim, este tom berinjela e abrindo a caixa, temos a nossa frase que este mês diz Be fearless in the pursuit of what sets your soul on fire. E temos a nossa revistinha com todos os meses que diz o que é que vem, portanto, um dos produtos que vem do mês seguinte, que é o mês de dezembro e vem então um produto da marca Avant, que é o Pro Radiance Brightening Eye Final Touch. Portanto, é um creme de olhos de 10 mililitros que vale 98 libras. Ok, com ácido hialurónico e anti-idade. Uau! Portanto, só este produto são 98 libras. Isto será para o mês que vem e agora temos aqui a nossa caixinha do mês de novembro que vamos ver o que é que vem e qual o símbolo aqui da revistinha e como todos os meses vamos ver o que é que vale os produtos e o que é que eles prometem. Ora então, o primeiro produto é da marca Philip Kingsley e aqui tínhamos três opções. Portanto, tínhamos um produto que é o Freeze Fighting Gloss, portanto, um gloss anti-freeze finalizador. Tínhamos uma opção da linha Bodybuilding o shampoo leve ou da linha Bodybuilding o condicionador. Portanto, ou o condicionador ou o shampoo ou então o acabamento gloss da linha Pure Color. Eu recebi o acabamento Pure Gloss, eram todos tamanhos de 20 mililitros. Todos estes produtos valiam quanto? Eu acho que eles nem sequer dizem quanto é que estes produtos valem. Por acaso, não diz. Costumo dizer sempre aqui quanto é que vale este mês. Este produto especificamente não diz quanto é que vale. Aliás, eu estou aqui a ver... Nenhum dos produtos diz quanto é que vale. A sério? Ok, quem recebe as caixinhas agora é o momento de vocês me dizerem. Se a vossa revista deixou de ter o valor dos produtos, porque a minha, em todos os produtos deste mês, não diz quanto é que eles valem. Era bom quando dizia quanto é que valiam. Pronto. Ok, então temos este produto da Philip Kingsley. Por acaso, o que eu mais gosto assim dos três é mesmo este, que é um acabamento para deixar o cabelo suave e brilhante. Isto é então 20 mil litros, eu não faço a mínima ideia de quanto é que isto vale, porque deixaram de dizer os valores dos produtos. I don't get why. Parece-me bem... Isto assim é complicado sem saber o valor dos produtos, mas pronto. Sempre que eu recebo alguma coisa desta marca, eu fico muito, muito curiosa, porque literalmente, a melhor, melhor produto de cabelo ever é desta marca. Portanto, muito entusiasmada, embora não faça a mínima ideia de quanto é que isto vale. De seguida temos um produto da marca This Works, que é uma marca que também já apareceu aqui várias vezes, que é o produto mais famoso da marca é aquele spray, o Deep Sleep Pillow Spray, que é aquele spray com lavanda e camomila que ajuda a relaxar para pão-os na almofada. Isto não é um produto, portanto, eles têm estes produtos home, sprays, velas, etc. Têm produtos também de skincare e, pelos vistos, também têm produtos de corpo que eu não sabia. Este é um produto que é o Perfect Leg Skin Miracle, que é 30ml. Ah, ok, tínhamos duas opções. Ou o Perfect Leg Skin Miracle de 30ml ou o Transit Camera Close de 15ml. Portanto, a outra opção era uma máscara hidratante e primer ao mesmo tempo, de 15ml, mais pequenininho. Ou então este tipo de serum com multivitaminas, com um bocadinho de couro para cobrir as pernas. Este é 30ml, diz então para pôr na pele seca, dá também para hidratar, dá para deixar aquele... Tem vitamina C, portanto, dá para deixar aquele glow e ao mesmo tempo tem tom, portanto, dá um... Tipo uniformiza o tom da pele nas pernas, 30ml, não vai dar para muito, mas sempre dá para experimentar. Gostava de saber quanto é que isto vale, não entendo. Ok, de seguida tínhamos um produto da marca Polar e, neste caso, vinha uma água micelar pequenina. Este é a Ice Pure Micellar Water with Arctic Cotton, 50ml, portanto, água micelar pura com algodão ártico. Então diz que os poderes do algodão ártico ajudam a remover até a maquilhagem mais persistente e ao mesmo tempo trazem hidratação à pele, sem deixarem a pele demasiado seca ou irritada ou desconfortável. Desculpem, isto às vezes de passar o inglês para português não é fácil. Pronto, não faço a mínima nem conta que isto vale, mas é uma água micelar e são 50ml. De seguida temos um produto da marca Now Buy e este creio que será o primeiro produto full size. Portanto, obviamente, até agora todos os produtos têm sido bem pequenos, tanto o de cabelo. A água micelar até nem é muito pequena, mas ainda assim há de ser pelo menos um quarto, não há de ser mais do que um full size. O produto de pernas é mínimo e o de cabelo também é bastante pequenino. Portanto, agora temos o nosso produto full size, primeiro produto full size e parece-me que a partir daqui são todos full size. Produto da marca Now Buy, que é uma marca que é cruelty free, orgânica, natural e... Por acaso não sei se é vegan, mas tenho ideia que sim. Não vou arriscar a dizer que sim. É, cruelty free vegan, exatamente. Então isto é um creme full size e é o Detox Oxygen Light Cream de 50ml. Diz que é um creme ligeiro para o rosto, que ao mesmo tempo que dá hidratação, não deixa a pele gordurosa. Portanto, é para dar hidratação intensa, mas sem pesar na pele. Diz que é formulado com chá verde, aloe vera e framboesa para regular os níveis de hidratação da pele e proteger também a pele dos radicais livres. E diz que é ideal para todos os tipos de pele, até oleosa. Parece-me super, super bem aloe vera, chá verde, ginkgo biloba, eu nunca sei dizer este nome. Então, framboesa, óleo de jojoba, óleo de amêndoas doces e óleo de romãs, acho eu. Não, uvas, óleo de uvas, pronto, é isto. Então temos um produto full size, que eu não faço nenhuma ideia quanto é que isto vale, again. Mas como este é um produto full size, eu vou procurar no site e quando deixo esta caixinha aqui em baixo, eu digo-vos o valor do produto. Este pelo menos será mais fácil pelo menos eu encontrar o valor dele, mas então é o primeiro produto full size. Ora, de seguida, temos um produto da marca Lord & Berry e é um lápis de olhos. Não é full size, mas um lápis de olhos full size é capaz de ser tipo assim. Portanto, eu vou assumir que isto é full size, ok? Tínhamos duas opções, ou o bronze ou o dourado. E eu acho que tenho o bronze, não estou em erro. Exato, eu tenho o Antique Bronze. Diz que é um bocadinho mais pequenino, mas isto para mim é assim. É quase um full size, diz que é confortável, intenso em pigmento e de longa duração. Tem o bronze ou o dourado para fazer a cor dos olhos pop. É cremoso e é fácil de fazer os fumados. Marca Lord & Berry já saiu também aqui algumas vezes. Estou muito curiosa com este lápis de olhos e por acaso não é uma cor que eu tenha nada do género. Ok, por fim temos o último produto que é outro produto full size. Portanto, eu vou assumir que este é full size e este é praticamente full size. Portanto, temos o segundo produto. Temos dois produtos e meio full size. Isto é um verniz da marca Nail Zinc e é na cor All Fired Up, Portland Square. Portanto, é claramente um verniz também grande da marca Nail Zinc London. Eu já tive alguns vernizes desta marca e são super bons. Com duas camadas ficam super opacos e duram bastante nas unhas. Diz que então é com um. Também ajuda a promover a saúde das unhas e ajuda a promover contra os agressores ambientais. E diz que é a perfeita cor para, obviamente, os tempos festivos que vão vir, Natal, etc. Isto é tipo um vermelho, mas ele é mais... Eu não sei se a câmera está a ler, mas é mais um vermelho alaranjado do que propriamente um vermelho. Eu para esta altura, por acaso, prefiro tipo os vermelhos escuros, os burgundies, etc. Mas, devo confessar que é um vermelho alaranjado maravilhoso. E este é o último produto da caixinha. E pronto, este vídeo espero que tenham gostado. É assim, estou muito desiludida com o facto de os preços não virem na revista, porque isto torna um bocado difícil perceber até que ponto vale... Quer dizer, obviamente que vale a pena, porque a partir do momento em que temos um produto de full size, vale sempre a pena. No entanto, o impacto mental, acho eu, pelo menos em mim, digam-se convosco é igual, mas o impacto mental em mim é sempre muito diferente quando eu consigo ver quanto é que estes produtos valem. Mesmo os pequeninos, em proporção aos tamanhos grandes, o valor deles. Portanto, nesse aspecto eu estou um bocado triste. Não lhes custava nada pôr aqui o valor. Espero que isto tenha sido tipo um erro deste mês apenas e voltei a impor os valores, porque ajuda muito. E acho que como nós clientes, é bom sabermos quanto é que vale o que nós recebemos pelo dinheiro que pagámos, se é que me entendem. Não é das minhas caixas favoritas do ano, devo confessar. Não há aqui absolutamente nada que eu pense... Quer dizer, o produto da Philip Kingsley, sem dúvida que é um produto que eu estou muito entusiasmada para experimentar, mas de resto não há assim nada aqui que eu penso, meu Deus, queria isto aí, mas sempre... Tipo o mês passado, sabem, que por exemplo recebemos o By Terry Bond de Rose, eu fiquei louca. E no mês anterior o Roller. Pronto, os últimos meses têm sido muito positivos, têm sido, pelo menos para mim, obviamente que isto é super pessoal, mas para mim têm sido muito positivos, tipo produtos que eu fico super, hiper, mega entusiasmada e quero já experimentar a seguir. Este mês, embora deva valer a pena, provavelmente vale, porque temos dois produtos e meio full size, não estou assim tão entusiasmada com a caixa e com a seleção de produtos. Diga-me o que é que vocês acham em baixo nos comentários, obviamente que isto vale sempre a pena pelos produtos full size, mas não é das minhas caixas favoritas e quero muito saber o que é que vocês acham também nos comentários em baixo. Espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever para ter o canal e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.